Então pessoal voltamos aqui é o meu sempre entrou em conflito aí eu tava lá de fora já como vocês tinham ouvido no último episódio só que como entrou em conflito vou ter que fazer tudo de novo então pra mim também é até melhor com essa roupa que é muito fácil de dos caras me perceber o seguinte eu vou ver se eu consigo trocar de roupa porque essa roupa que é muito perceptível entendeu então como eles vão conseguir lá como eles vão conseguir me perceber eu vou ver se eu troco de roupa um beck se eu vim aqui sabe que tem uma roupa como ter 15 roupa nesse lugar mas como você que é banheiro acho que não vai ter não um aniquitório tira uma porra da arma da mão caralho vamos aumentar por aqui vamos aumentar por aqui e aí acontece levanta agora já tira a resposta a resposta a resposta a roupa é o pau a beleza com esta para fazer o que com isso agora fica mais fácil poder passar aqui nos outros lugares aonde eu quero ir entendeu tem um cartão ali de fora de que dá para me pegar não poder entrar aqui mas depois vira e não por aqui é mais fácil de toda forma eu vou ter que tá vendo eu passo por esses caras e agora não dá muito problema se eu tivesse aquela roupa lá aí o problema é esse maior é o seguinte como eu tô com essa roupa aqui que eu vou fazer vou aproveitar e já vou direto no lugar pessoal acho que esse vídeo vai ficar tão grande assim não gostou tão ficado não então a gente faz um episódio maior aqui entende vem aqui vamos ver se não tem alguém olhando essa mulherzinha olhando ele não pode ver se eu botar um negócio aqui vamos lá a gente gosta não vai perceber quando eu só botei aqui eu tenho que passar para janela do quarto desse não sei se esse cara é dj o que é que ela tá vendo ele já tá percebendo ele já tá percebendo ele já botaram o rádio dele aí vamos ver se ele vai vir aqui fora para poder olhar isso assim que ele sentar lá aí vai vir para poder olhar e aí como está indo? olá Pooh Man é tipo spreader bad vibes aqui olá quem? alguém? vamo aí aqui eu já posso ir pra cá ó tem um neguinho ali opa tem um cara aqui ó passando pra cá e vai parar para não é que ele parar ele tá vindo aqui ó é um gordinho esse aqui eu já posso ver esse aqui ó tchau morreu você fazendo isso aqui ó tá vendo você ganha você ganha uma parte dessa Rose Kippen que eu não sei o que significa que eu não tenho tradução também quero que ele se foda tá ligado? que nós aqui é BR então não precisa saber disso não então sei que tem olha agora que é o neguinho que eu falei ó ele tá ali tem que esperar e dar as costas pra cá tá vendo? a hora que ele é as costas o que eu já for fazer? vou pular pra lá e não vou passar de boa como se eu fosse um funcionário da parada entendeu? ó porque ele é muito ganhado tem que tá ligado pra ele ó como essa... ah é agora é agora é agora é agora é agora já passa pra lá como se nada tivesse acontecido entendeu? como se eu fosse um funcionário daqui mesmo não dá nem problema ó como tem um cara aqui ó tem que fazer se eu pegar ele vai dar problema vou ter que tentar pegar ele por trás anda filho anda vai ah agora já deu merda ai vambora 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 como já me viro vai dar merda vai da merda vai vai dar merda vai vai dá merda vai dar merda ó pega a arma é muito rápido aqui agora tem que vim aqui pular a janela e tchau de novo toda vez que você tiver aqui eu vou fazer isso só para você aprender o cara já tá lá pula com feita que o neguinho já tá olhando para lá já abaixa abaixa e abaixar daqui pode nem perceber que eu tô aqui os caras faz rota alternativa então cá aqui e é o seguinte ela tá vendo o cara tá vindo para cá na hora que o neguinho tá vindo então é tempo na hora que o neguinho virar falar eu ir correndo na porta que eu tenho que ir isso vai 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 embora vai vira também vai vira agora tem pouco tempo para poder fazer o que eu tenho que fazer aqui vai 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 tem pouco tempo para fazer o que eu tenho que fazer aqui vai tem pouco tempo vai vai isso vai foi foi beleza foi beleza então seguinte aqui ó não dá para entrar nessa porta aqui que é onde termina essa missão aqui é o que a gente vai fazer a gente vai direto aqui vamos direto aqui vamos já vamos continuar aqui já vai valeu 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 vamos aqui não dá para cortar olha o tamanho do cara ali mano tamo é aqui ó jesus christ don't you ever fucking knock ó ó é ó se eu sou t權ini ó ó ó ó ó ó ó ó Oh, porra! O que diabos está falando? Esse diabo muda tudo, isso muda tudo! O que diabos vamos fazer com ele? KNOCK 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 Bom dia, Peter! Sim, nós temos uns um pequeno burro aqui, porra? Vamos lá! A Naw! O que diabos não conhecem? O que diabos não conhecem!? Eu não entendi a situação! Onde tem o que? Achei! Que, abenço! É uma OPENTA, ah, a Cri, a nossa白a! Achei! Achei, não vou! o 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